Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que a depressão é uma das principais causas de incapacidade. Atualmente, são mais de 350 milhões de enfermos ao redor do mundo. E o pior, estima-se que em 2030 a doença venha a ser mais comum de todas, que afetará as pessoas mais do que o câncer e as doenças cardíacas. O modo pelo qual vivemos pode ter a ver com a propagação dessa doença, que promete ser a mais comum do futuro. O que fazer? Podemos tentar começar cada um de nós, interiormente, a promover a mudança que gostaríamos para o mundo. Entenda como os quatro poderes, gratidão, perdão, pensamento e manhã, podem ajudar você a sair desse quadro de risco ou mesmo sair dessa condição, caso esteja com depressão. Acesse www.comvocêpsicologiashop.com.br e conheça o nosso e-book. Acesse www.comvocêpsicologiashop.com.br e conheça o nosso e-book. Acesse www.comvocêpsicologiashop.com.br e conheça o nosso e-book.